Muito se fala sobre a separação da vida profissional com a pessoal, mas até que ponto, até que momento, uma pode de fato interferir na outra? Do meu lado, o psicólogo doutor Nilson Munins, que mais uma vez está aqui concedendo entrevista para a TV Outro Nível. E antes de começarmos essa reportagem, vai lá, ative o sininho, deixe o seu joia, fortaleça o nosso canal e compartilhe as nossas reportagens. E aí, doutor, como a vida pessoal pode interferir na profissional? É isso. O ideal que a gente espera no mundo corporativo é que você deixe, temos até metáforas sobre isso, né? A árvore que fica na porta de casa, onde você sai da sua casa, engancha seus problemas nessa árvore, vai para o serviço, resolve o serviço, depois volta para casa e aí pega a sacola, bota os problemas do serviço nessa árvore e depois pega a sacola de casa e entra. Então, se fosse assim, o mundo seria muito lindo e tranquilo. Mas o fato é que nós somos seres humanos na nossa integralidade. Nós aprendemos de maneira social é que cada espaço que ocupamos existe um comportamento que nos é específico. Na praia eu estou de um jeito, num casamento eu estou de outro, dentro da minha casa eu estou de outro. E quando as coisas estão muito bem, é muito fácil eu viver esses papéis sociais. Mas quando nós estamos vivendo, geralmente, conflitos afetivos, é mais complicado você manter esses papéis bem alinhados em cada espaço. Então, uma confusão em casa, ela acaba chegando isso como uma forma de mau humor no trabalho. Uma carga excessiva de trabalho acaba chegando em casa como uma indisposição, um mau humor, uma forma mais agressiva ou menos tolerante de tratar o outro. De tal maneira que esses problemas, o problema de casa e o problema do trabalho, acabam que se visitando com mais frequência do que nós gostaríamos que fosse. O comportamento da pessoa, da gente na internet, às vezes acaba extrapolando. Na internet todo mundo é crítico, às vezes fala mal, ofende, desdênia e é especialista em tudo. Isso também acaba comprometendo na carreira profissional. Às vezes eu posso fazer uma má colocação, que as pessoas podem interpretar isso como sendo algo preconceituoso e também algo racista. Nós temos hoje um fenômeno na internet, os haters são pessoas que têm um excesso de crítica elevado e que muitas das vezes manifestam as suas opiniões de uma forma muito agressiva e intolerante. Inclusive, eles às vezes cobram a intolerância e se manifestam de uma maneira intolerante. O fato que a internet, hoje no Brasil, nós conseguimos estar um pouco melhor. A internet que era literalmente uma terra sem lei. Hoje já existe legislação específica. E muitas das vezes, sobre essa ideia do anonimato, de nós não estarmos aqui, ou você manifestar a sua opinião de uma maneira que você pode não ser rastreado, você pode criar um perfil falso em cima desse perfil, comunicar aquilo que você quer, acaba dando algumas liberdades para que as pessoas se manifestem de maneira inadequada. O fato é que, do ponto de vista profissional, como o Alex muito bem pontuou, você precisa entender que hoje a era digital ou o que acontece na internet é uma extensão, acaba sendo a nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. E o que nós fazemos também nesta terra repercute na imagem que nós estamos construindo. Nós temos visto, inclusive, servidores federais, servidores estaduais em várias situações que puderam se manifestar de determinada situação, foram, estão em processos de mitigação para que sejam exonerados do seu cargo, porque se manifestaram de maneira pública, de uma maneira que o regimento daquele espaço identifica como inapropriado, como inadequado. Então, o que nós precisamos ter em cada... Nós não conseguimos separar. Se a gente consegue fazer uma separação 100% desse espaço, é muito difícil. Mas é o famoso bom senso em cada lugar que eu estou. Buscar o bom senso na minha casa, buscar o bom senso no meu trabalho, buscar o bom senso na internet. Entendendo que, algumas vezes, a minha chateação pode extrapolar um desses espaços e ir para o outro ambiente. Mas, quando eu chamo de bom senso, é de entender que, assim, o fato de eu ter brigado com a minha mulher não me dá direito de destratar o meu subordinado ou responder mal ao meu superior. O fato do meu superior me destratar não dá direito de eu descontar isso nos meus filhos. O fato da vida ser ruim, eu ver a vida de alguém muito boa lá pelo Instagram, não me dá o direito de ir lá e criticá-lo, porque se ele está vivo com uma vida boa, ele é ladrão ou alguma coisa do tipo. Porque eu acho que eu deveria estar naquela posição e não conseguir estar. Então, eu aproveito para desbanjar a minha raiva, meu desgosto, pelo que eu estou vivendo de maneira situacional naquele espaço. Então, se nós conseguirmos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, dar a cada um segundo a sua medida, dar a medida que a casa merece, dar a medida que o trabalho merece, dar a medida que a internet merece, a gente pode não ser perfeito nesses três espaços, mas a gente vai circular com muito mais leveza, sem se preocupar com o rastro que nós estamos deixando. Porque, assim, a gente vai poder contar as nossas histórias e olhar para trás e não ter do que se envergonhar. Porque você foi coerente no seu fazer, no seu pensar, no seu agir. Bom senso e empatia são fundamentais. Isso, né? O Alex trouxe uma outra ferramenta que seria o melhor crivo do bom senso, que é a empatia. Porque, assim, por que a empatia é o melhor termômetro, o crivo do bom senso? Porque eu estou com dúvida se eu estou agindo no bom senso ou não. Porque, às vezes, o que é bom senso para mim... Às vezes, para mim, é bom senso estar aqui de biquíni. Daqui a pouco Santa Rita está muito quente. Então, se é bom senso para mim, está muito quente, por exemplo. Então, às vezes, o que você está chamando que é o seu bom senso pode não estar de acordo com a coletividade. Então, qual é o crivo que eu utilizo para saber se o meu bom senso está equalizado? O Alex deu essa resposta para a gente, a empatia. Isso que eu estou fazendo com o outro, eu gostaria que fizessem comigo? Se você respondeu não, faltou ali bom senso. O bom senso é quando você age com o outro da mesma forma que você espera que o outro age com você. Então, eu quero que, quando eu chegar em determinado lugar, as pessoas me deem bom dia. Eu mereço um bom dia. Eu dou bom dia. Eu quero que, mais porque alguém esteja chateado com alguma coisa, não desconte isso em mim. Eu não tenho culpa da vida dele estar ou não estar bem. Então, quando eu não estiver bem, eu não vou descontar isso no outro. Então, quando você usa a empatia, essa régua, esse termômetro, não tem como você errar. Você olha para o outro, gostaria que fizesse comigo? Não, então não faço. O que eu queria que fizesse comigo? Isso? Isso, faço. Quando você segue nessa linha, não tem como errar. Anos atrás, se não me falo a memória, durante um jogo da Copa do Brasil em Porto Alegre, no estádio do Grêmio, a partir daí entre o Tricolor Gaúcho e o Santos, um torcedor, foi uma torcedora, acabou chamando o atleta do Santos de macaco. Isso lhe custou muito caro, porque passou nas imagens de uma emissora de TV que estava transmitindo o jogo ao vivo. E isso acabou afetando a imagem dela, até mesmo o emprego dela, já que ela foi afastada. Então, está todo mundo observando, todo mundo, esse negócio até de harmonia, de que os poderes, eles são harmônicos, se respeitam. Isso fica muito mais na teoria, porque na prática parece que é cada um defendendo o seu. Eu digo que a questão das esferas. Então, você ali, era a sua opinião, em algum momento, o Isirado, enfim, ela expressou uma opinião, mas como hoje cada área, cada ambiente se conecta, a internet se conecta... Eu falo internet, mas a comunicação, a tecnologia da comunicação, o Sintenec, que se conecta com o seu trabalho, que se conecta com a sua casa. Então, acaba que o que você faz, um espaço, alcança outros espaços. E a ideia é a importância de ter bom senso. É a importância de você entender o que você está falando, para quem você está dizendo, como você está dizendo, por que você está dizendo. Porque nós estamos num país que é livre a nossa expressão. Nós temos direito, nós temos liberdade de expressão, mas somos responsabilizados civil e criminalmente pelo que dizemos. Então, eu tenho liberdade para me manifestar, mas eu respondo também por aquilo que eu me manifesto. Então, o que eu estou dizendo, Edifica, o que eu estou dizendo é algo que... Aí eu falo, o crivo que eu respondo é empático, porque se for, é tranquilo. Mas se não for, eu posso me expressar? Posso. Mas sabendo que eu também respondo por isso. Ok. E mais uma vez, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, compartilhar as nossas reportagens, que nós fazemos sempre, para você pensar, refletir acerca do que acontece no nosso cotidiano. Afinal de contas, nós vivemos em coletividade. Doutor, para finalizarmos, qual a mensagem que o senhor deixa em relação a esse tema, aqui para as pessoas que estão nos assistindo, sobre como a vida pessoal interfere na profissional, principalmente para quem está galgando entrar no mercado de trabalho? Equilíbrio. Eu me lembro de Karate Kid, equilíbrio, Daniel San? Acho que tem que ser da minha geração para entender a piada. Buscar equilíbrio. Cada uma dessas áreas, a vida profissional nos exige, porque ela vai nos dar uma função laboral, e essa função laboral nos dá uma identidade social. Então, é importante que primamos por isso. Não é mais a casa, é o nosso esteio. Então, a necessidade de a gente conseguir... E cada um tem uma demanda. Tem uma demanda de tempo, tem uma demanda de energia, tem uma demanda de cuidado. E dar cada um segundo a sua medida é importante. O trabalho exige uma medida para que eu me sustente, para que eu adquira bens sociais e desfrute de determinados recursos públicos. E a família é onde estão os laços afetivos e sanguíneos. Então, cada um tem seu espaço. Se a gente consegue equilibrar, dar cada um segundo a sua medida, nós vamos contar os nossos anos e vamos ter uma boa velhice, porque a gente vai olhar para trás e não vai se envergonhar do que fez, porque atuamos bem no nosso trabalho, atuamos bem na nossa família. É uma mente brilhante. Não é à toa que a gente sempre está batendo um papo. Lembra da época da emissora que a gente trabalhou durante oito anos, que a gente já vem levando essa amizade. Eu posso dizer, sim, que Nilson é um amigo pessoal particular. Sempre trazendo grandes conhecimentos para todos nós. Falei agora há pouco para ele, ainda antes de começar aqui a gravação, que a gente não cansa em ficar ouvindo aqui os seus esclarecimentos, os seus pontos de vista, que são fundamentados. Anos e anos de estudos e ele não para. Bom, não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe o seu joinha, o seu like. Compartilhe as nossas reportagens. Um grande abraço e até o próximo encontro.